Estamos de volta e agora eu tenho dois convidados super especiais. Os dois são membros da Associação Brasileira de Ozonioterapia e é sobre ozonioterapia que nós vamos falar hoje, que é um assunto que está em todos os lugares. As pessoas têm muito interesse de saber os benefícios da ozonioterapia. Eu estou aqui com o Dr. Marcius Wagner, que é cirurgião dentista, Dr. Tadeu Martins, que é médico, não é? E nós vamos falar sobre ozonioterapia, não é? O que é ozonioterapia, Marcius? Bom, Carmen, primeiramente um olá a todos os nossos amigos que nos assistem no canal 20, né? Primeiramente, o ozônio, ele é um gás natural, certo? Ele é uma molécula que ele é um antioxidante natural dentro do nosso organismo. Para quem acha que a ozonioterapia é uma técnica nova, está enganado. A ozonioterapia, ela como técnica já existe há quase 100 anos, sendo que o gás foi descoberto em 1840. Só para a gente ter um pequeno preâmbulo, assim, para a gente entender, quando a gente quer fazer uma pesquisa, nós vamos para o Google. Quando um pesquisador quer fazer uma pesquisa, fazer um artigo, ele vai para o PubMed. Se hoje tu colocar o termo ozônio no PubMed, vão aparecer mais de 19 mil artigos científicos publicados, sendo que o primeiro data de 1878. Ou seja, o ozônio já é estudado há praticamente 140 anos. E por que só agora se fala? O que que acontece? Nós temos muito a questão da indústria. Porque o ozônio, ele é um gás natural. Se ele é algo natural, ele não pode ser patenteado. Então, nem eu, nem tu, nem ninguém pode ter o direito sobre algo que a natureza produz. Diferente de um fármaco, diferente de uma droga que a gente produz. Então, na realidade, a gente viu que o ozônio, ele foi amplamente utilizado durante a Primeira Guerra Mundial. Onde nós tínhamos aquelas feridas de batalha, que não cicatrizavam tudo. Então, aquele foi o grande boom da ozônio-terapia. A Primeira Guerra Mundial. Só que o que que aconteceu? Final dos anos 20, houve a descoberta dos primeiros antibióticos pelo médico Alexander Fleming. Então, com isso veio a antibiótico-terapia, que suprimiu o ozônio. Só que a ozônio-terapia, ela é uma técnica utilizada amplamente em grande parte da Europa. E quando nós falamos de Europa, nós estamos falando de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Rússia. Então, nós estamos falando de países desenvolvidos. E aqui na América Central, nós temos em Cuba, que também já utiliza, já tem centro de ozônio-terapia há mais de 20, 30 anos. Então, ela é uma técnica reconhecida e difundida mundialmente há muitos anos. Mas agora é permitida essa terapia aqui no Brasil, não é? Certo. Então, falamos um pouco de legislação brasileira. Então, nós somos membros da Associação Brasileira de Ozônio-terapia, que já existe há 11 anos. E que ela vem buscando espaço, tanto na medicina, quanto na odontologia e nas outras áreas da saúde, para o reconhecimento dela no Brasil. No ano passado, ano passado não, ano retrasado, o Conselho Federal de Odontologia reconheceu a ozônio-terapia como procedimento odontológico. E o Conselho Federal de Medicina está em vias já de reconhecimento. O Conselho Federal de Medicina considera a ozônio-terapia como prática experimental. Só que no conceito de o que é prática experimental, ele diz o seguinte, que prática experimental é quando ele não é reconhecido pela medicina e ou odontologia. Isso é conceito oficial de prática experimental. Bom, então, o Conselho de Odontologia já reconheceu. Então, cá entre nós, ou cá para nós, ele não é mais uma técnica experimental. Ela já é uma técnica. E como é consagrada no mundo inteiro, o Marcio falou de vários países da Europa e esqueceu a Inglaterra. Na Inglaterra se faz muita ozônio-terapia também. Tem muitos artigos publicados, tem trabalhos ingleses, alemães, russos. A Europa inteira faz. E os Estados Unidos, os 18 estados da Federação Americana, em 18 estados, ela é reconhecida como prática oficial na odontologia e na medicina. Me diz uma coisa, doutor Marcio. Lá na tua clínica, tu já faz uso da ozônio-terapia. Sim, já faz uso. E quais são os benefícios? Para que é usado dentro da odontologia? Ok, perfeito, Carmen. Então, assim, quando se fala em ozônio-terapia na odontologia, é uma técnica nova? É algum procedimento novo que eu estou implementando, que vai melhorar os dentes? De certa forma, não. Ela é uma técnica que nós agrupamos ao tratamento tradicional já realizado, certo? Então, assim, quando nós falamos de ozônio, o ozônio, ele pode ser utilizado de três formas. O gás, sobre forma de água ozonizada, ou sobre a forma de óleo ozonizado. Quais são os mecanismos de ação sobre o organismo? Quando nós falamos em ozônio em altas concentrações, ele é bactericida, ou seja, ele vai lá e mata as bactérias. Quando nós falamos em ozônio em baixas concentrações, ele auxilia no processo de reparo do organismo. Ou seja, trocando um pouco por miúdos, falando de uma forma mais simples. O ozônio, ele acelera o processo cicatricial das nossas feridas. Então, o paciente chegou no consultório, fez uma extração de dente, fez um tratamento de canal, fez um procedimento gengival. Nós fazemos a utilização do ozônio para que aquele reparo, para aquela ferida cirúrgica, cicatrize de forma mais rápida. Quanto mais rápido dá para estimar? Nós podemos estimar que ela consiga cicatrizar em metade do tempo que habitualmente fecha. Apresenta muito, não é? Com a grande vantagem que nós utilizamos o mínimo de medicação junto. Claro. Sim, daí não é necessário tanta medicação. Para as doenças periodontais, tem algum benefício? Para as doenças periodontais, ainda se está estudando, mas o que a gente vê quando falamos em bases biológicas? O que é a doença periodontal? A doença periodontal é uma doença infecto-inflamatória. Ela é causada por bactérias que formam um biofilme. Um biofilme é como se fosse uma comunidade, uma colônia. Então, elas se juntam, se agregam e elas geram uma resposta no organismo. Então, por isso que ela tem um processo infeccioso e um processo inflamatório junto. Quais seriam os mecanismos do ozônio? Primeiramente, a aplicação do ozônio mata as bactérias. Ponto. Só que nós sabemos, para a doença periodontal, que não basta apenas matar bactéria. Nós temos que fazer a limpeza da área para que não haja uma nova formação de uma nova colônia naquela área. Então, matamos com o gás, fizemos a remoção mecânica daquelas bactérias mortas, certo? Fazemos a lavagem daquele sítio com água ozonizada. Por quê? Para diminuir o processo infeccioso e melhorar o reparo tecidual daquela área. E podemos complementar a nossa terapêutica com a aplicação de óleo ozonizado. Para quê? O óleo sobre a superfície do dente, ele vai formar uma película, uma camada protetora que vai impedir a colonização de novas bactérias. Isso quer dizer que a pessoa nunca mais vai ter doença periodontal? Não. Isso vai dizer que nós estamos dificultando a recolonização daquela área. Então, nós sabemos que sim, o tratamento das doenças periodontais, ela é uma via de duas mãos. O profissional, ele usa todos os artefatos possíveis para descontaminar aquela área. E nós precisamos da cooperação do paciente para manter aquela área livre, limpa de bactérias. Com isso, nós temos o reparo do tecido e a permanência do dente na cavidade bucal, que é isso que o tratamento periodontal almeja. Então, a ozonioterapia, ela entra no seguinte, vai me ajudar a eliminar as bactérias, vai me ajudar na cicatrização do tecido e vai me ajudar como protetora para uma recolonização daquela área. Então, ainda é uma área que está se estudando. Então, a gente olha, se for olhar para o PubMed, que é a nossa biblioteca do pesquisador, o primeiro artigo odontológico, ele data da década de 40. Então, já se falava no ozônio como um importante desinfetante da cavidade bucal. Então, agora nós vamos fazer utilização em benefício do nosso paciente. E diz uma coisa, doutor, eu ouvi falar também que no tratamento para o trismo, também ele funciona, é muito eficaz. Sim. Então, o que nós temos? Nós temos as vias de administração do ozônio, certo? Então, quando nós falamos em odontologia, nós temos a via local, que é onde nós vamos fazer a aplicação do gás, a aplicação da água, a aplicação do óleo. E nós temos a via sistêmica, que seria a via auricular. Quando nós falamos em odontologia, a via auricular é a única via sistêmica que o cirurgião dentista pode utilizar. Então, o doutor Tadeu pode falar das outras vias que são utilizadas, que é a grande auto-hemoterapia e outras vias. Quando nós fazemos a perfusão do gás via auricular, então ele penetra nos tecidos e ele vai agir como um antioxidante, ele vai combater os radicais livres e ele age como um anti-inflamatório natural. Então, as pessoas que têm trismo muscular, que têm a mandíbula presa, ele age na área como anti-inflamatório e começa a promover o relaxamento da musculatura. Não, barba, não é? Maravilhoso. Exatamente. Com isso, a pessoa consegue retomar a função lastigatória normal. E também, assim, o que eu digo? O ozônio, ele é uma técnica coadjuvante. Então, assim, ele vai resolver o trismo da pessoa dependendo da causa, do que está gerando aquele trismo. Ele vai ser um importante coadjuvante. Claro. Então, nós necessitamos fazer um diagnóstico exato para ver o que está ocorrendo. Ah, a pessoa fez uma reabilitação protética extensa, onde ficou com uma dimensão vertical alterada. Os dentes ficaram maiores do que a capacidade mastigatória oferece. Então, nós temos que fazer o ajuste da oclusão. Claro. Ah, a pessoa tem problemas articulares de muito tempo. Então, nós vamos utilizar uma placa de bruxismo em conjunto com a ozônio-terapia. Mas, sim, o ozônio-terapia, ele é eficaz para tratamento de trismo também e de disfunções temporomandibulares. Pois é. E, doutor Tabeu, e para o resto da nossa saúde, para que serve o ozônio? O que ele beneficia? Bom, em primeiro lugar, o que nós estamos esperando, nós da Associação Brasileira de Ozônio-terapia? Que a ozônio-terapia seja regulamentada também no Brasil. Eu acho que esse processo está andando, está caminhando e eu acho que em breve a gente vai ter novidades. Não sei se vai levar seis meses, um ano, mas eu acredito que nesse espaço de um ano, pelo andamento da carruagem, eu acredito que nesse próximo ano a gente tenha novidades. Bom, como ele é um procedimento utilizado na Europa inteira, aliás, no mundo inteiro, e através de vias de administração, dependendo das enfermidades. O doutor Márcio citou a via bucal, a via oral, a via auricular, que se utiliza, onde se utiliza a ozônio-terapia. Ele é utilizado para tratamento da sinusite, tratamento das alergias respiratórias. Ele pode ser feito subcutâneo, por exemplo, no dorso da mão. Pessoas que têm... Mas, em uma conversa informal com o senhor, o senhor me disse que dá para usar para tratamentos de artrite, reumatismo... Exatamente. Ele é também um coadjuvante. Só para ter uma ideia, tem um trabalho, que eu não recordo se ele foi feito na Alemanha ou na Inglaterra, a utilização da ozônio-terapia para tratamento das feridas do pé diabético. E esse trabalho mostra que os serviços que utilizam a ozônio-terapia no tratamento do pé diabético, evita 80% das amputações. Então, isso é um dado estarrecedor. É, estarrecedor. E eu fico surpreso por que está demorando tanto aqui nesse país a utilização de uma técnica que tem se mostrado de grande valia no mundo inteiro. Bom, mas voltando às vias de administração, ele pode ser feito por via retal, através de uma sondinha, uma sonda uretral que se utiliza na via retal. Ele é insuflado dentro do reto. Esse ozônio atravessa a barreira retal e vai para a corrente circulatória. E vai funcionar como antioxidante, vai funcionar como anti-inflamatório natural. Assim como as outras vias que pode ser a auto-hemoterapia maior, que significa retirar sangue. Por exemplo, se retira 100 ml de sangue, ozoniza-se esse sangue e devolve na veia. Ou então a auto-hemoterapia menor, que seria a ozonização de 5 ml do sangue e ele é reinjetado na via intramuscular. E diz uma coisa, doutor, o tratamento com a acoterapia, ele pode ser também preventivo? Dá para tu não ter nada e já fazer o tratamento com ozonoterapia para prevenir? Como ele é um tratamento de oxigenação e antioxidante, a antioxidação previne várias doenças. É isso que a gente busca diminuir a oxidação. Claro. Que é provocada pela corrida, pelo estresse, pela alimentação, por toda essa vida que a gente está levando. Então, eu acredito que a ozonoterapia tenha uma ação preventiva em doenças como o Alzheimer, como... O Alzheimer também? É, como oxigena, como é um antioxidante. E o que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença inflamatória. Se nós combatermos a oxidação, nós estaremos, de uma certa forma, prevenindo. Claro. E ele é usado também como coadjuvante para tratamentos de câncer, não é? Ele é usado também como coadjuvante para tratamento do câncer. Na via venosa ou na via retal. A via retal é a mais simples, é a mais segura e é a mais comum. É o que mais se pratica no mundo inteiro é a via retal. Pois é, nós temos tanta coisa para falar sobre esse assunto. É uma pena que o nosso tempo, ele acabou. Mas eu quero já convidá-los para a semana que vem, para estarem aqui comigo, para nós trazermos mais informação sobre a ozonoterapia. Combinado? Combinado. Aceito o convite? Tá, aceito. Eu espero vocês, então, porque num único programa é impossível nós falarmos de todos os benefícios, de tudo que a ozonoterapia pode nos trazer. E na semana que vem, então, o doutor Márcio Wagner e o doutor Tadeu Martins estarão aqui conosco, no Agenda, para nós falarmos e esclarecermos muito mais sobre a ozonoterapia. Muitíssimo obrigado pela presença. A gente, quando conversa com os dois, tem uma aula, não é? Os dois atendem no espaço mesoclínica, ali na Florencia e Gartua. Somente há 25 anos, não é, doutor Tadeu? Somente há 25 anos. Pois é, e no mesmo interesse. Ele está há 25 anos, eu sou mais novo. É, não, eu nem ia falar. Eu nem ia falar. Um pouquinho, meu irmão. Um pouquinho apenas, não é? Pois é, então, semana que vem, aguardem, porque nós vamos falar muito mais sobre essa terapia que veio para revolucionar tanto a odontologia quanto a medicina, não é? Muito obrigada, então. E amanhã nós nos encontramos em mais uma agenda às 11 horas da manhã. Espero vocês.